Pensei ter ouvido sua voz Ontem, quando me voltei para dizer que te amava, então percebi que era só minha mente pregando peças em mim. Parece mais frio, ultimamente, à noite. E eu tento dormir com as luzes acesas, toda vez que toca o telefone, peço a Deus que seja você. Eu apenas não consigo acreditar que acabamos. Sinto sua falta. Não há uma outra forma de dizer isso. E eu, eu não consigo negar. Sinto sua falta. É tão difícil perceber. Sinto falta de mim e de você. Será que está tudo terminado dessa vez? Agora, de fato, mudamos nossas mentes. Mas é do amor de uma outra pessoa. Todos os sentimentos que costumávamos compartilhar. E me recuso a acreditar que você não se importa. Sinto sua falta. Não há outra forma de dizer isso. E eu, eu não consigo negar. Sinto sua falta. E é tão fácil perceber, sabe? Tenho que juntar meus sentidos para aguentar. Já passei por momentos piores. Se está tudo terminado agora, serei forte. Não posso acreditar que você se foi. Mas tenho que seguir em frente. Sinto sua falta. Isso está me enlouquecendo. Eu não quero viver sem você. Sinto sua falta. É tão fácil perceber. Sinto falta. De mim e de você. Tenho que juntar meus sentidos para aguentar. Já passei por momentos piores. Mas tenho que seguir em frente. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL